Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou a Dai, sou designer gráfico e eu tô aqui hoje para ensinar para vocês como que eu personalizei o meu briefing aqui no JotForm. Eu queria deixar o briefing um pouco mais com a cara da empresa, uma coisa mais personalizada, né? E eu percebi que o Google Forms estava um pouquinho ultrapassado, estava meio complicado de personalizar algumas coisas específicas e aí eu pesquisei com a ajuda também de uma amiga que me indicou, né, essa plataforma e aí eu resolvi usar o meu briefing aqui. Quem tiver interesse no conteúdo que eu coloco aqui no briefing, eu vou deixar o link na Bill, tá? Então é só acessar o link que vai estar todo o material lá. Então sem perder tempo já vamos começar. Esse é o material que eu envio para o cliente, assim que ele confirma o orçamento, que ele faz o pagamento da primeira parcela, eu já envio o briefing para eles. Então ele recebe, clica no link e recebe dessa forma. Então já tem essa mensagem aqui orientando ele o que ele precisa fazer, se ele tiver alguma dúvida, entrar em contato. Enfim, aqui você pode colocar o que você preferir, tá? E aqui tem um botãozinho de começar para ele começar a preencher o briefing, mas só para mostrar para vocês. Aqui na JotForm tem dois tipos de formulário. Tem esse que é no formato cartão, que o cliente vai passando aqui, ó. E aí vai aparecer esses cartões separados, tá bom? E tem esse layout, que é o padrão, né? Que é o que a gente mais costuma ver de formulários. Também fica legal quando a gente personaliza, mas eu ainda achei mais charmoso esse formato, tá? Então aqui o cliente vai responder. Deixa eu só digitar qualquer coisa aqui para vocês entender como que é, tá? A dinâmica. Chegou na parte que eu queria mostrar para vocês, que é essa parte aqui de tipografia. Vocês podem ver aqui que eu fiz uma miniatura de cada tipografia para entender qual estilo de fonte o cliente gosta. Então ele pode selecionar aqui o script e o sem serifa. Pode escolher mais de um, entendeu? Então eu acho interessante deixar essa opção. E nessa parte aqui que eu queria mostrar para vocês é para o cliente mandar inspirações. Então ele consegue arrastar os arquivos aqui para dentro ou pesquisar o arquivo do computador dele ou do celular, anexar e mandar para a gente. Aqui o briefing já foi enviado para o seu e-mail e já está na caixa de envios aqui do JotForm. Pra você ter acesso, né, às respostas, é só vim aqui no... Você tem que criar uma conta, né, aqui na JotForm e você pode criar até cinco formulários gratuitamente. Se você quiser mais de cinco formulários, aí eles vão pedir para vocês contratar um plano. Então aqui você clica aqui no logo do JotForm, aqui ó, briefing identidade visual e vem aqui ó, caixa de envio. Aí aqui vai estar, como eu respondi de qualquer jeito, aí vai estar aqui o nome, o telefone, e-mail, nome da empresa, a fonte que ele escolheu, enfim, vai estar tudo bonitinho aqui na caixa de envios, tá bom? Então já vamos começar a criar aqui o nosso formulário personalizado. Clicar aqui na opção criar formulário, começar do zero, tá? Aí vai ter as duas opções que eu apresentei para vocês, que é o formulário clássico e o formulário cartão. A gente vai fazer esse daqui hoje, tá? Antes da gente começar a personalizar aqui o formulário, a gente vai adicionar o elemento, tá? Adicionar as caixinhas de pergunta. Então, você vem aqui adicionar elemento. E aí vai ter todas essas opções aqui ó, pra vocês, tá? Então, primeiro, eu quero adicionar o nome. Aí você clica e arrasta, tá? Ó, e-mail, clica e arrasta aqui ó, pra dentro. E aí ele vai adicionando, tá bom? Endereço. Então eu vou colocar alguns aqui só de exemplo, tá? Vou escolher aqui a imagem. Escolha de imagem pra gente colocar a parte da tipografia. E essa parte aqui também de imagem, né? Upload de arquivos, ó. Vai colocar aqui. Beleza? Bom, a gente já tem aqui as perguntas, tá? E agora a gente vai personalizar, tá bom? Pra personalizar é o seguinte, vocês vão... Eu até tirei minha carinha daqui pra não atrapalhar, pra vocês conseguirem enxergar a tela inteira. Então vem aqui ó, em design de formulários. Vai na opção personalizado. E agora eu vou mostrar pra vocês os arquivos que eu salvei, que eu criei no Illustrator. E salvei em JPEG, PNG, todo bonitinho. Em uma pasta separada só pra eu arrastar aqui pra dentro, tá? Então ó, no Illustrator eu fiz essas criações aqui, né? Criei o fundo no tamanho 1920x1080. É, criei aqui quatro pranchetas com a tipografia no tamanho 600x600 pixels, ó. 600x600. E aqui eu fiz o logo, é, pra salvar sem o fundo, tá? O logo sem o fundo, pra gente colocar lá no nosso Jotform. Então eu exportei isso aqui tudo em PNG e deixei separadinho aqui na pasta, tá? Ó, tá tudo separado. Então vamos começar a personalizar. A gente vai escolher personalizado e agora vocês vão aqui ó, em imagem, tá? E aí o Jotform vai te mostrar alguns que ele tem já pronto, tá vendo? Você pode escolher uma dessas opções também se você quiser. Mas como a gente quer deixar com a nossa marca, com a nossa identidade, então você tem que clicar aqui ó, em personalizado, tá bom? E aqui tem o fundo, né? A gente vai remover esse fundo. E aqui a gente vai fazer o upload da imagem, tá? Então você pode clicar aqui e procurar no seu computador ou então você pode vir aqui direto na pastinha e arrastar aqui pra dentro, ó. Que aí vai alterar o fundo. Olha que legal. Já temos o fundo personalizado. E agora a gente vai editar aqui a página de boas-vindas, tá? Então aqui nessa parte a gente vai editar. Vem aqui no personalizar, né? E aí vai ter aqui ó, propriedades, páginas de boas-vindas. Então a gente vai alterar essa parte aqui, tá bom? Eu vou querer alterar a cor do fundo. Então o que eu faço pra ter a cor exata aqui do fundo, que é da minha paleta de cor? Eu vou lá no meu programa que eu usei, né? Pra fazer a criação. Então eu usei Illustrator. Vou clicar duas vezes aqui ó, na cor do preenchimento. E vou roubar esse código aqui. Aperto Ctrl C. Vou lá no J-Form. E vou alterar. Aqui ó. Ctrl V. Beleza? Aí se você quiser com a opacidade ó, você pode puxar um pouquinho pra cá que vai ficar ó, tá vendo? Ficou mais clarinho. Vai ficar com uma opacidade. Aí tá com 75 de opacidade, tá bom? Vou deixar um pouquinho mais roxo pra ficar um pouquinho mais escuro. Isso. E aqui você altera a cor do texto do botão. E aqui a cor do botão. Então ó, seleciona aqui. Você pode colar a mesma cor do roxinho. Ctrl V. Mas ficou muito apagadinho. Então eu vou roubar a cor do amarelo. Que faz parte da minha paleta. Então ó, eu venho aqui. Seleciono a cor. Copio aqui esse código. E jogo lá no J-Form. Dou um Enter. Aí já ficou amarelinho. Mas aí eu quero que mude a cor do texto. Né? Do texto do botão. Então eu venho aqui. Deixa eu pegar a cor do roxinho de novo. E vocês vão fazendo esse processo. Aqui a gente vai alterar a cor do título. Também. Você pode deixar branquinho, ó. Bom. Vou roubar essa cor aqui. Vou roubar esse amarelinho aqui. E vou colocar aqui. Ctrl V. Pronto. E aqui a cor da legenda. Vou deixar amarelinho também. Quero mudar agora a tipografia, tá? Então a tipografia é aqui, ó. Família de fontes. Clica aqui. Eu vou escolher essa daqui, ó. Quick Send. Pronto. Agora a gente vai personalizar esse ícone, tá? Então esse ícone, você clica em cima do ícone. Remover. E aqui você vai adicionar o ícone da empresa, tá? Então você vem aqui na pastinha. Escolhe o ícone. Arrasta aqui pra dentro. Fechou. A página de boas-vindas, você consegue editar aqui. Aqui tem a quantidade de questões que tem pro cliente responder. Então a primeira parte aqui já tá bem com a nossa identidade, né? Então agora a gente vai seguir com as outras coisas. E a gente vai um pouquinho enrolar aqui pra baixo. Aí tem a página de agradecimento. A gente vai deixar essa parte por último, tá? Vamos primeiro nos botões. Aqui, ó. As cores dos botões que eu quero. Eu vou querer um... O roxinho. Então eu seleciono aqui, ó. A cor do roxinho que eu já tenho aqui em cima. Tá vendo? Tá vendo? Control C. Vem aqui e só colo. Control V. Já alterou de todos, tá vendo? Aí se eu quiser alterar a cor do texto do botão, aí você pode alterar. Por exemplo, no botão anterior, eu vou deixar no amarelinho. Então eu venho aqui e seleciono. Ou então eu vou deixar um roxinho. Mas o roxinho mais escuro, mais apagadinho, ó. Vou dar o Control V. Clico aqui duas vezes. E só puxo um pouquinho aqui pra baixo, ó. Pra gente conseguir ver como vai ficar. Pronto. Vai ficar apagadinho. Você pode deixar um pouquinho mais forte. Aí é questão de gosto, tá? Pronto. Vai ficar roxinho e aqui o próximo vai ficar branquinho mesmo. Tá bom? E agora a gente vai ajustar aqui a parte de agradecimento. A parte de agradecimento vocês não estão vendo aqui. Pra vocês conseguirem ver, vocês têm que clicar aqui, ó. Editar página de agradecimento. Aí vai estar nessa cor aleatória aqui. Então vocês veem e altera tudo de novo. Vou deixar aqui na cor roxinha também. Seleciono aqui esse código de cor. Esse obrigado eu vou deixar na cor branca. A cor do título e a cor da legenda. Vou deixar branca também. E aí a gente vai alterar esse ícone também. Então você vem aqui, clica em cima do ícone. Remover ícone. E aí você pode usar o ícone que já tá aqui nas suas imagens, ó. Esse daqui. Usar selecionado. Aí vai estar com o seu logo. Tá bom? Então já personalizamos. Você pode deixar aqui alguma mensagem de agradecimento. Agora a gente vai personalizar a parte da tipografia, tá? Seleciona o cartão. E clica em cima desse quadradinho aqui. Aí vai aparecer aqui esse menu pra gente fazer upload da imagem, tá? Então você vem aqui, ó. Em upload. E aí você vai arrastar. Eu vou selecionar aqui a primeira, que vai ser em script. Arrasta aqui pra dentro. Aí você escreve. Aí agora a gente vai adicionar a imagem do outro botão, tá? Então vem aqui, ó. No segundo botão. Upload. E sobe aqui a imagem. Arrasta aqui pra dentro. E aí vocês vão fazendo isso com todos, tá? Pronto. Essa parte a gente finalizou. Agora a gente vai editar a parte do alinhamento. Eu quero alinhado à esquerda. Então seleciona aqui o cartão. Qualquer cartão, tá? Vem aqui em propriedades. E escolho pra onde eu quero alinhar. Aí eu vou querer ir pra esquerda. Então vai tá tudo alinhado pra esquerda, tá? Aqui você consegue também colocar qual cartão você quer que seja obrigatório pro seu cliente responder. Aí você coloca aqui, ó. O nome é obrigatório. O e-mail vai ser obrigatório. Você vai fazendo isso. Bom, eu acho que é isso. Nosso formulário ficou pronto. Então pra você visualizar como o seu cliente vai ver o material, é só você clicar aqui, ó. Pra visualizar o formulário. E aí vai mostrar como que tá. Aqui tem a opção de você ver pra tablet. E pra telefone. Então fica muito legal. E pra você salvar esse template, né? É só você fazer o seguinte. É, vem aqui, ó. No design de formulários. E aí você vai aqui em personalizado. Já tá tudo personalizado aqui o seu, né? Você vem aqui em salvar tema. Aí coloca o nome, né? O nome do formulário. E salvar tema. Prontinho, a gente criou um tema. E só vem aqui em publicar agora, ó. Criar. Aqui é criar, configurações. E aqui é publicar. E aqui vai ser o link que você vai usar pra mandar pro seu cliente. Então você vem aqui, ó. Copia esse link. E vai ser sempre o mesmo link. Você pode mandar o mesmo link pro seu cliente que vai ser formulários diferentes, tá? Então você pode copiar aqui. Enviar pro e-mail. Mandar pelo WhatsApp. Enfim. Bom, gente. Obrigada por ter ficado até agora no vídeo. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. E já se inscreve aí no canal. Clique no sininho. Todas essas coisas aí de YouTube que eu tô começando agora. Obrigada por assistir esse vídeo. E até a próxima.